www.gsuplementos.com.br Growth Suplementos. Conheça, comprove e supere-se. Comprove e supere-se. All right. First thing, you're standing here like this in a fixed position, and you're doing this. You know? Your bicep needs to stretch. It needs to contract. Se você consegue se equilibrar o peso mais difícil. Tudo está na frente deltas e você está aqui. E aí você está fazendo os movimentos. Ah, você está me perguntando. Mas você não está fazendo o seu bicep. Então você deve fazer o peso mais difícil. Achei. 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 Nós fazemos isso mais complicado quando imaginamos que precisamos de mais peso. A primeira goal aqui é não serão de lutar, não serão de lutar. Você não é um exercício de weight. Eu nunca vou ser um exercício de weight. E para quem não sabe que é um exercício de weight, ou um exercício de bodybuilder, o que é a diferença? Eu vou explicar isso para você. A bodybuilder é preocupada com o contrato de seus músculos. Ele contrato de seus músculos contra mais e mais de resistência. Por isso, ele é capaz de estimular a hipertrofia e fazer seus músculos crescer. A weightlifter é preocupada com o movimento. Ele pode boas para você sobre o quanto ele curta, o quanto ele benches. Como você levanta? Você é um weightlifter. Isso realmente não é importante para mim. O que é importante para mim é ser capazes de fazer meus músculos fortalecer. Eu vou ter um exercício e um contrato. E eu vou ter controlado durante todo o movimento. Isso faz sentido? Sim. Um exercício real enquanto crescer. Shortり AK ÁNG�� solenca. Um exercício realdale? Um exercício real dele igual é a fortaleza. Asagugar式 real. Ano porque eu tenho saindo. Um exercício. Now, that might not look impressive to people at home. I'm a professional bodybuilder, I'm struggling contracting my bicep against 30 pounds of resistance, but somebody at home says, I can do more than he's curling. Okay, here, that's it. Stretch this, stretch this, lock your elbow here, that's it, don't let your elbow move. Yes, one. Stretch, 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 two, three, four, don't lose your elbows, five, elbows stay locked, six, seven, eight, nine, three, ten, squeeze, eleven, squeeze, twelve, squeeze, thirteen, squeeze, there you go. And I learned a lot based on what he said today, and based on the weights that he was using. I pretty much go too heavy when I come into weights, and I don't get the right form. I mean, yeah, he's four times the size of me, and he's pretty much doing the same weight I am. So I learned a lot in that area as far as hitting the muscle right, and more of contraction, rather than worrying about the weight. Gostou? Então vote positivo e compartilhe. E se ainda não é inscrito, clique em inscrever-se para nos acompanhar. Com as anotações do YouTube ativadas, escolha um dos vídeos na tela para continuar conosco. Samba Mídia Legendas. Eliminando barreiras de compreensão linguística. E se ainda não é inscrito, clique em inscrever-se para nos acompanhar.